E aí pessoal, estamos aqui, quer dizer, eu estou aqui em outro jogo do outro gameplay, né, dessa vez é do jogo do Michael Jackson, Michael Jackson Moonhawk, eu realmente gostei desse jogo, é divertido, só achei ele meio tenso por causa que o ataque do Michael Jackson é soltar luzinhas, quer dizer, isso não é bem o poder, né, mas o jogo é bem divertido, eu gostei dele, verdade, e quem não tiver algum preconceito com isso, que se foda, bom, aí ó, o olho dele, esse jogo é pro, como é que é, a saga Genesis, para onde o nome do Adornado, ah, meu Deus, esse quarto eu não botei, tô com medo, Esse vai ser o meu primeiro playthrough completo e narrado, né, As músicas desse jogo eu achei incrível, sabe, quando eu digo incrível é que, ah, uma coquinha, é que, é, parece mesmo com as músicas dele, né, são nem mix, na verdade, mas, Ah, eu gostei das músicas, ah, esse macaquinho aí é meio estranho, quer dizer, ele aparece quando que eu salvo as crianças, Ah, ah, você nunca lhe dá pra pegar, ah, que droga, não dá dano, esse gorducho, meu Deus, os bandidos vieram, tá lá, chute de luz, pum, 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 miau, meu Deus, E todo mundo morreu, mais uma criança, Michael, hey, listen, hey, listen, round 1, 2, Essa porta, ah, não, bandido, agora vamos, chutando, chutando, ah, eu tiro na rata, meu Deus, vamos voar, ah, mais bandido, tá, nessa porta, se não me engano, Aí, criança, vamos ver, falta mais 5, 5 crianças, 5 crianças, 5 crianças, aí, oh, meu Deus, Haha, you never caught me, do you never caught me, Michael, Michael, oh, meu Deus, ah, É, eu salvo as crianças e ganho a vida, não é um mundo difícil, isso é difícil, né, por causa que se eu sou alguma criança, tu ganha a vida, Quer dizer, quando que eu digo vida, eu quero dizer energia, né, essa barra aí de energia azul, né, Ah, mais uma criança, falta duas, ah, essa porta, bandido, mais um, ah, esse jogo bem legal, Olha as prostitutas, que ideia de me passar, Ah tá, no outro lado Meu Deus Mais bandido, mais bandido, mais Não Ai, o macaquinho apareceu Ah meu Deus, não posso encostar nele Ai, ele não morre, né A animação não morre Leva o dano encostando a animação Ai não, esses caras assaltam Balas Não que fosse algo desesperador, né Balas, quer dizer, eles têm armas, né Não que fosse algo Relativamente Meu Deus, que preocupante Eles têm armas Ai, ai O sujeito do Michael Vídeo é com, sei lá, mais forte que uma arma Bom, isso me lembrou da cena do Abre-red-series da Armas Invisíveis Ih, entendeu isso, mas Ah, não consegui, vai Ai Michael Michael Hey, Wilson Tá, não consegui me dar essa falta Ah, de novo Vamos ver Eu vou abrir essa Vamos ver se eu consigo abrir Abrir essa escada Quer dizer, fazer ela descer, né Ah, é isso Consegui Ah, troca Por que tem nessa porta, criança? Bandido Nada Nada Ah, meu Deus, bandido Ai, bandido Eu não entendo Por que Quando que o Michael Solta essas luzinhas Essas mulheres Doidando Ai Deixa ele passar Bom O jogo é bem divertido mesmo Verdade Entendeu? É um jogo épico Ah, meu Deus, manda Ah, meu Deus, manda Ah, meu Deus, manda Ah, não, tem nada Ah 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 Aqui Eu Ah 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 Seu escada Mais bandido Ah 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 Isso Não consegui Ah Mais uma coisa Aqui Só três Tridandam Tadadam 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 Capão Veia Aponeando E o cara Olhando Olhando O perão Um Muito Bandidos Tadadam Perdão Tadam At countries Well Tadadam Tadam Third Or Tor troca o maqui... não, não é a última coisa mais uma é, deve estar no segundo lugar ah, mais bonzinho sabe que é legal até matar os ladinhos? vamos olhar essa janela ai agora o macaquinho vai parecer macaquinho feliz ele indica, tem que ir pra cima e pro opato vamos lá subindo? velho, eu ainda tenho que subir vamos lá meu deus você nunca irá me pegar meu deus eu gosto muito de ir voltar a conhecer desse cara é legal sendo que é a primeira vez que o Robert chegando falando sério sendo que eu gostei de ir assim oh deus e agora vamos continuar na próxima quater destruir Continua.